LC Divulga Music Banda Lapada de Paredão Caio da Mídia O som do Paredão, a pessoa quer dançar If I like a beautiful sea I choose to be happy You and I You and I We're like diamonds in the sky If I like a beautiful sea I choose to be happy You and I If I like a beautiful sea If I like a beautiful sea If I like a beautiful sea I choose to be happy You and I We're beautiful Like diamonds in the sky I choose to be happy I choose to be happy We're beautiful Like diamonds in the sky To farce me I choose to be happy I choose to be happy You and I We're like diamonds in the sky If I like a beautiful sea I choose to be happy You and I We're like diamonds in the sky If I like a beautiful sea If I like a beautiful sea I choose to be happy I choose to be happy You and I We're like diamonds in the sky I choose to be happy I choose to be happy I choose to be happy You and I We're beautiful Like diamonds in the sky Chama de gato, fica mais fácil, vai 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 Banda lavada de paredão Caiu da mídia Chama de gato, fica mais fácil, vai 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 Essa pirretinha é safada e pede tempo da centena Pirretinha é carada e pede tempo da centena E toma palma do seu travesso do avô que eu disse Toma palma do seu travesso do avô Atenção daquele, só espanque, só rolou no chão Atenção daquele, só espanque, só espanque, só espanque Bota pra descer, bota pra descer Atenção daquele, só espanque, só rolou no chão Atenção daquele, só espanque, só espanque Bota pra descer, bota pra descer Bota pra descer, bota pra descer Chama de gato que é mais fácil Senta, 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 senta Senta pro papá, eu disse, senta, 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 senta Senta, 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 senta Minha preferida Eu vou deixar os olhos agora e o meu 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 Mas eu vou cena, eu vou cena, eu vou cena, carvalcando Rebora no devagar, vai sentando, vai sentando Chama de gato que é mais fácil Chama de gato, vai Caio da Mídia Senta, batida, tomou da senhora, que a culpa vai quebrando Senta, balançando Minha preferida Um lado pro outro, no portão da senhora, da senhora, balançando Minha preferida E vai Senta, 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 senta E senta, senta Vai, vai Senta, 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 vai E senta Minha espina, balançando Vai Eu vou deixar os olhos agora e o meu 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 Mas eu vou cena, eu vou cena, eu vou cena, carvalcando Eu vou lá devagar Vai sentando Mai Vai sentando Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Minha preferida Vai Senta, senta, senta E senta e senta Eexenta Minha ferpa Fechama de gato Vai Senta, 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 senta Senta, senta, senta E senta Minha prefeita E vai Então senta, 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 senta 下 Senta, senta E senta Peba, bota, pada O da sua Chama de gato, não é mais fácil, não tá entendendo não Eu já vou também, ela gosta, ela gosta Meu parceiro Black, você deixa Bota pra tocar no meio do mundo O novo careca e o da mídia Cê manda lapada de paredão, vai descendo, vai trabalhando Alemão do paredão, é o nome da fera Banda lapada de paredão Meu parceiro Black, você deixa Bota pra tocar no meio do mundo O novo careca e o da mídia Cê manda lapada de paredão, vai descendo, vai trabalhando Alemão do paredão, é o nome da fera Bota pra tocar no paredão Chora! E chorei Na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Ô saudade da morena, chorei Na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Olha, são cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já é o terceiro Eu tô na baquejada, eu tô pra lá de medo Vim procurando uma área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na baquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Eu disse na baquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Ô saudade da morena, chorei Eu disse na baquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Ô saudade da morena, chorei Cê manda na fada de paredão, vai descendo Vai trabalhando Chora na bola Caio da Mídia Mais são cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Eu tomei o tom, tô pra lá de medo Tô procurando uma área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na baquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Eu disse na baquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Ô saudade da morena Bora Jonas, bora Jonas Vai não vem, vai não vem A tovinha senta bamba E todo mundo sabe disso A zingada que ela tem E todo mundo sabe Vai não vem, vai A tovinha senta bamba Eu disse no papo Eu disse todo mundo sabe disso A zingada que ela tem Eu disse todo mundo Vai no vinho Vai no vinho Vai no vinho Vai no vinho Eu disse todo mundo, eu sabe disso Olha a zigada que ela tem Eu disse todo mundo, vai da alvinha, vai da alvinha Vai da alvinha, vai da alvinha, vai da alvinha Vai da alvinha, vai da alvinha, vai da alvinha Vai da alvinha, vai da alvinha, vai da alvinha Gota pra tocar do som, chama a zigada alvinha, é mais fácil E saia, não viu missão? Nossa, tentação é limpa Bora, Cicão! Banda, bora, bora Live tech, bora no quê? Calma, repina Vai! Ruação! Quem consegue quer ser velhinho? Caio da Pídia Dois, tu vai dançar forró Conta pra puta boneco Da festa com o cabarão Do cabarão com o boteco O da cachaça não mete Rapariga do meu lado Dançando piseiro doido Doido do lado Nossa forró Conta pra puta boneco Da festa com o cabarão Do cabarão com o boteco O da cachaça não mete Rapariga do meu lado Dançando piseiro doido Eu disse irá tchan, urá tchan, urá tchan, urá tchan, tchan Vaqueiro que é tchan, tchan Eu disse irá tchan, urá tchan, urá tchan, urá tchan O vaqueiro que é tchan, tchan Eu disse irá tchan, urá tchan, urá tchan, urá tchan O vaqueiro que é tchan, tchan Descendo, vai trabalhando sem veneno, bota essa linha Ostentação, ele vai para a bala de câncer Banda na barra de fai Doido pra dançar forró, bota o papo da boneco Festa pro cabarão, do cabarão e boneco Bota caixa e sacanamento e a maguinha do meu lado Descendo piseiro doido, eu disse doido Pra dançar forró, bota o papo da boneco Tante o cabarão, do cabarão e boneco Bota caixa e sacanamento e a vaininha do meu lado Descendo piseiro doido, ó Eu disse irá, 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 irá E o raqueiro quer tchan tchan Eu disse irá, tchan tchan, eu disse irá, tchan tchan Ura, tchan tchan, tchan papo Retucirar chancha Retucirar chancha Vaqueiro gachancha Retucirar chancha Urra chancha Urra chancha O vaqueiro gachancha Vamos lá Chamação Chamaço Chama de gás, chama de paz Ano vaqueiro gachancha Retucirar chancha Aham Banda Lapata de Pareta Galopa, galopa e senta em cima Galopa, galopa e senta em cima Eu quero ver você mudar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta em cima E você vai mudar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar E tu vai voltar E pra sentar de novo E mostrar pro povo Desarro e galopa Eu quero ver mudar o meu jumento Eu quero ver fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta em cima Eu quero ver você mudar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta em cima Galopa, galopa e senta em cima Galopa, galopa e senta em cima Eu quero ver você mudar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta em cima Você vai mudar o meu jumentinho Bem devagarinho E você gostar E você gostar E você vai voltar E você vai voltar Pra sentar de novo Vai mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você mudar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta em cima Eu quero ver você mudar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa e senta em cima Galopa, galopa e senta em cima Galopa, galopa e senta em cima Manda lá, galopa Segura aí, visão Eu tava em cabeção de boa Com churão de calma Observando tudo com o dedo a ponta a mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem balota de quebrada Então faz da visão Mas aquela demora Mas respeita a menina Respeita sua mente Pois eu não é não Resenha da favela É super suave Bebida à vontade E muita diversão Porque o grave tá batendo Rabeta balançando O corno tá comendo E o gato chama Vai pro chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão É mais uma Do gê-lizê Vai no chão É mais uma Pra botar do chão Chão Vai no chão É mais uma Pra botar do chão 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 Vai no chão Bota da chama Vai Chama Chama de gato Prepara Prepara Chaga Implina É só Chama de gato Chama de gato Chama de gato Caio da mídia Eu tava em casa Só de boa Costurado e calmo Observando tudo Com o que comando a mão Porque o grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem balota de quebrado Então perde a visão O páscara demora Mas respeita a mina Respeita sua mente Pois o não é não Resenha na favela Sua pessoa A gente tem bebida A vontade Então perde a visão Porque o grave tá batendo A B tá balançando O pau tá quebrando E o coto tá comendo Vai Vai no chão Vai no chão É mais uma pra vô Vai no chão É mais uma pra vô Vai no chão Chama de gato Que é mais fácil É mais uma pra vô Vai no chão 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 É mais uma pra vô Vai no chão Cama Cota Cama de gato Que é mais fácil Lá, mix Lá, mix Banda, lá, mata Cê tá entendendo Não vai Vai no chão Bebê Dá mais uma Banda, lá, mata Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa novia Dentro do gol Já vai ligar Que é mais fácil O menino Cê tá entendendo Não, mix Sai, rana Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa novia Dentro do gol Dentro do gol Me chamou com esse popô Lógico que eu vou Taca nessa novia Dentro do gol E chegou com esse popô Vou te amassar Dentro do gol Banda, zero, zero, quento A novinha A novinha que me esclareceu Olha só como já virou É milhão de casa Ela só quer pião Que duro Que vejo você se perguntando Por que que a vida é assim? Carro velho Seu de novia Irmãozinho De Ferrari Sozinho Eu, hein? Taca com essa novia Dentro do gol Me chamou com esse popô Vou te amassar Dentro do gol A novinha Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novia Dentro do gol Me chamou com esse popô Vou te amassar Dentro do gol Banda, zero, zero, quento Essa aí o negócio, bichinho Vai pente por raiva Vai pente por raiva O brado, o brado tem nome Isso, filho, o sol Vai ser O homem da libra Eu pente por raiva Me chama de gato Que é mais fácil, vai Ah, ei Vou mandar o refrão Não preciso decifrar Vou mandar o refrão Não preciso decifrar Recurador do is Do modo pedido bravo Curador do is Do modo pedido bravo Pusto cabelo dela Pode pedido por raiva Eu vou lhe pegar Eu vou lhe pegar Eu vou mandar o refrão Eu vou mandar o refrão Não precisa decifrar Vou mandar o refrão Não precisa decifrar Eu disse curador do is Do modo pedido bravo Curador do is Do modo pedido bravo Eu puxo no cabelo dela Vai pente por raiva do que? Eu vou mandar o refrão Eu vou mandar o refrão Eu vou mandar o refrão Eu disse que tipo raivado Eu disse que tipo raivado Tipo raivado Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Bocha de sumiço Tiro meu chapéu Essa raridade Me dobrar de arte Ela quer ouro Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Bocha de sumiço Tiro meu chapéu Essa raridade Me dobrar de arte Ela quer ouro Pescoço pesado Deixo cheio de paquete Vivo embaçado Ninguém vai viver O que acontece Entre eu e você No acondicionado Deu o terço ao descer Eu disse que ia fazer acontecer Sustenta e senta Até o dia amanhecer Tenta de agressividade Ao mesmo tempo de carinho Pra ninguém ver maldade Ainda com esse sorrisinho O calor do momento Pra que a futei na pele Pede tapa na casa Contra a zé de renda verde O que tu pude ver Reste de mim que percocei Foi tão envolvida Pra que ele sempre vê Só não vai se envolver Porque eu sou badulho doido Não falo em romance Ou nunca mais vou me ver Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Bocha de sumiço Tira o meu chapéu Presta a raridade Minho abadiate Ela quer ouro Caqueia Tira o meu chapéu Presta a raridade Minho abadiate Ela quer ouro Caqueia Minho abadiate Minho abadiate Mineina Obrigado.